Isso, de novo, de novo, joga aqui pra mamãe Isso, muito bem Agora você Pra mamãe, pra mamãe, joga, joga Joga aqui, joga Yeah, muito bem Ai, que coisinha mais fofinha, mais fofleta, mais fofleta da vida da mamãe Joga pro papai, joga a bola pro papai, joga Joga, joga a bola pro papai, joga Yeah, joga a bola pro papai, joga Joga pro papai, joga, joga Joga, joga pro papai, joga Tchum, tchum, yeah Eeeeeeeee! Choquedeep Vertid a solarойти ah.... ah!!! Chogdeep... Chog neural playlist Chogstate. Chogutt ammon Toch Vorace Choguldade Hahahaha voix... 樹 und.... voix... ês... Tchau, gente. Tchau, gente.